O que é CUBE? O custo unitário básico é um indicador utilizado na construção civil para se obter uma estimativa do custo de um projeto. Afinal, este cálculo serve de base para a avaliação de parte dos custos de construção das edificações. O objetivo básico do CUBE é auxiliar o mercado de incorporação imobiliária, servindo como parâmetro na determinação dos custos dos imóveis. Em função da credibilidade do referido indicador, alcançado ao longo dos seus mais de 50 anos de existência, a evolução relativa do CUBE também tem sido utilizada como indicador macroeconômico dos custos do setor da construção civil. Publicada mensalmente, a evolução do CUBE demonstra a evolução dos custos das edificações de forma geral. O CUBE foi determinado pela Lei Federal 4.591-64, artigo 54, que trata sobre os valores de referência para as obras de imóveis por metro quadrado de cada estado do Brasil. De acordo com essa mesma lei, os sindicatos estaduais da indústria da construção estão sobre a obrigatoriedade de fazer a divulgação mensal até o dia 5 de cada mês sobre os custos unitários praticados na região em relação à construção civil. Ok? Segue aí para mais dicas como essa. Obrigado. 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 Obrigado.